Aqui tem uma discussão de competitividade e produtividade. Olha, para o Nordeste crescer mais ou se faz esse tipo de política de dar dinheiro para as pessoas, as pessoas vão para o supermercado e gastam, gastam na farmácia, compram sapato, roupa, comida que não comprava um pouco antes. Isso anima o mercado local, isso tem uma geração de empregos e empregos de baixo salário, etc. Ou seja, ou se dá esse tipo de remédio que não é sustentável de manter no longo prazo, esse é um remédio que você dá para o doente sair da situação. Não é saudável mantê-lo e nem é viável mantê-lo por décadas. A outra alternativa é o Nordeste conseguir ganhar musculatura econômica para sair competindo com as outras regiões e na disputa por novos investimentos ter uma performance melhor. Então hoje ele recebe poucos investimentos e ainda com o subsídio que se dá ao capital na região. Porque as oportunidades são poucas, a região é pouco competitiva, isso precisa mudar para que ela passe a ser competitiva no futuro. Então esse trabalho aqui trata dessa questão. Primeiro tem um indicador de eficiência técnica para os meus alunos, isso aqui é aquele A da função de produção, a produtividade total dos fatores. Eu mostrei alguns mapas para vocês, esse aqui é só para agricultura. Foi a Denise Imori que na sua dissertação de mestrado fez. Por que que 2006? Porque é o último censo agrícola disponível. Isso é feito a cada 10 anos, deveria ter sido feito ano passado. O IBGE não tinha dinheiro, está adiado o Sinedi até que haja dinheiro para fazer, que é um censo muito caro. Tem que visitar todas as empresas, todas as fazendas, não são poucas. Mas uma hora vai sair um outro censo. Mas claramente vermelho é bom, onde está a eficiência técnica e aqui para cima é uma ineficiência brutal. Tem muito a ver com as condições climáticas. Aqui sobre a indústria de transformação, média dos primeiros anos deste século, dos sete primeiros anos, só uma região é melhor do que a região metropolitana de São Paulo em termos de eficiência. É o oeste da Bahia e a indústria. E lá tem quatro ou cinco empresas, todas de grandes grupos internacionais. Bungi, Cargill, Dow Chemical, aquela ADM, todas do agrobusiness. E nós vamos ver que todo o agronegócio que está aqui no centro-oeste todo é agronegócio. E aqui em cima também. Mineração, etc. E essas têm igual produtividade que a região metropolitana. O resto é pior que São Paulo. Então São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, que congrega uma parcela substantiva do produto nacional, especialmente industrial, não parece estar perdendo competitividade, mesmo nos anos recentes. Nós terminamos uma versão nova desse trabalho até 2014 e mantém-se a conclusão. Aí eu começo a usar uns dados sobre os quais eu vou falar um pouquinho, que é uma pesquisa muito interessante, sobre a qual eu venho trabalhando mais recentemente e estou muito entusiasmado. É a pesquisa sobre habilidades. Então, existe uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho. Aliás, eu já disse isso na minha sala, disse isso de manhã, mas eu não me canso de dizer que as bases de dados estatísticos do Brasil são excelentes. É uma área do país que está muito à frente das outras áreas. E ela tem nível de país muito desenvolvido. Então, essa é muita informação. Tem muito estrangeiro fazendo estudos sobre o Brasil, não porque esteja interessado no Brasil, mas porque ele tem dados que podem matar a sua curiosidade sobre o tema que ele está investigando. Cientistas sociais, né? Cientistas sociais aplicadas. Uma das pesquisas é feita pelo Ministério do Trabalho, nem é uma pesquisa, são dados administrativos. Toda empresa constituída, uma vez por ano, tem que preencher um formulário gigantesco chamado RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Ela tem que dar algumas informações sobre si, sobre a empresa e sobre os seus empregados. E aí tem nome, CPF, etc., gênero, idade, se tem nível de escolaridade, a ocupação, é o que o cara faz, e dados, e quanto ganha, e mais outras informações. A gente pega quanto ele ganha e o que ele faz. O que ele faz é codificado. Então, toda a área de estatísticas tem os códigos que são internacionais. Por exemplo, as ocupações, elas têm uma tabela mundial, que é a classificação de ocupações. E nós temos a classificação brasileira de ocupações, que é a tradução para o português da tabela mundial. Então, lá tem garçom, torneiro mecânico, porteiro, vigia, enfim, costureira, pipoqueiro, modelo fotográfico, que vai aparecer, enfim. São todas as ocupações que foram codificadas. São quase 2.500, 2.300 e quase 2.400 ocupações. Vocês vão ver algumas daqui a pouco. Eu brinquei que o meu aluno que estava mexendo nisso, eu pedi para ele dar alguns exemplos. E um exemplo lá era sexador. Eu falei, não, eu não sei o que é isso, mas é bom tirar, porque vai chamar a atenção. Mas é uma ocupação importante na área vírgula, para definir se o pintinho, quando é pequenininho, é homem ou mulher. É macho ou fêmea, homem ou mulher não. Não é nenhum dos dois. Se é macho ou fêmea, porque faz toda a diferença as fêmeas para cá, os machos para cá, porque os destinos são diferentes em termos de tratamento. Então, tem, está lá, sexador é uma das 2.400 ocupações. Bom, nos Estados Unidos, e eu descobri recentemente que a Alemanha também tem, e eu sei que o Japão também tem, foi feito um estudo para ver que habilidades a pessoa tem que ter para desempenhar aquela ocupação. E aí eles contrataram psicólogos, engenheiros do trabalho, psicólogos do trabalho, especialistas do setor, e fizeram um levantamento extensivo, para, primeiro, descrever cada ocupação. Eu gosto de dar o exemplo do garçom. O que que um garçom faz? Então, ele carrega prato, põe na mesa, coloca água, enfim, recebe o dinheiro, não sei o que, enfim, tem todos os passos do que ele faz. A frequência com o que ele faz. Então, o que ele faz com mais frequência tem um peso maior, etc. E a última parte, que é mais interessante, é o que que ele precisa ter de habilidade para fazer aquilo. Não pode ser desastrado, por exemplo, que vai derrubar a bandeja, a comida sempre, o vinho e tal. Enfim, quais são as habilidades? Só que o pessoal foi muito fundo. Tem duzentas e tantas habilidades. Eu vou mostrar algumas para vocês. É claro que algumas são importantes numa ocupação, outras na outra, mas enfim. E a frequência, a intensidade com que aquela habilidade é necessária. Isso dá 260 indicadores. Então, cada ocupação, o garçom tem 260 notas, atribuídas por esses especialistas, uma para cada habilidade. Então, se o garçom não precisa daquela habilidade, a nota é zero. Se ele precisa muito, a nota é alta. Então, é isso. A nota dá intensidade com que aquela habilidade é necessária. O Agnaldo Maciente, que é um pesquisador do IPEA, ele fez doutorado lá em Illinois, num tempo que eu estava dando aula lá, e eu ajudei a orientá-lo. E ele fez a tradução dessa tabela para o Brasil. adaptou, o exemplo que ele gosta de dar é garçom, um garçom nos Estados Unidos, uma das habilidades é falar espanhol. Aqui isso não é necessário. Então, ele fez uma adaptação no que era cabível. E nós temos, então, e ele disponibilizou isso gentilmente, essa tabela, para as 2.400 ocupações, nós temos 260 habilidades. O que nós fizemos com dois alunos, primeiro o Edinaldo e daqui a pouco o Edivaldo, e os dois de Pernambuco, e eles querem que eu acerte o nome deles quando falo com eles, é impossível. Edinaldo e Edivaldo, mexendo no mesmo assunto, vindo de Pernambuco, eles são até parecidos. O Edinaldo já está, ele está trabalhando em Brasília, passando um concurso no Tribunal de Contas da União. O Edivaldo está aqui comigo ainda, ele veio, quando a gente fez, para a minha turma, quando a gente fez aquele, a experiência das baladas, ele estava aqui ajudando a digitar. Então, o Edivaldo, o Edinaldo primeiro, das 260 habilidades, ele percebeu aquelas que estavam mais ligadas à inovação. Então, pesquisou a literatura, pesquisou as habilidades, viu que aquelas, um grupo de ocupações, estava ligadas à inovação. E com base nisso, nós desenvolvemos, nós atribuímos essa nota para cada trabalhador dos municípios, e chegamos com um índice de potencial inovativo da mão de obra de cada lugar no Brasil. E o que eu vou mostrar é isso. E o Edivaldo, nós temos uma outra preocupação, que é como o retorno às habilidades varia por tamanho urbano. Bom, a primeira coisa que a gente fez, é definir as áreas industriais relevantes, que são aglomerados de município que tem indústria. São municípios que tem indústria, cercado para um município que tem indústria. São clusters de município. E chegamos a 17 aglomerações, que com 10% dos municípios e quase 70% de toda a produção industrial, todo o valor adicionado bruto industrial. Então, em 17 manchas do mapa, que estão aqui, você tem 10% dos municípios e 70% da produção industrial. Mais um indicador de concentração. E esse é o potencial inovativo municipal, mas eu vou mostrar para vocês o alto potencial inovativo, onde está? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brumenau, Criciúma e Florianópolis. Aqui, Porto Alegre, Caxias, um pouco o oeste do estado, com a indústria, o agronegócio, tratores, máquinas coletadeiras, etc. Uma coisinha em Salvador, uma coisinha em Recife, um pouquinho em Natal. Esses são municípios das áreas metropolitanas. Mas isso aqui é muito pequenininho. Então, a indústria está concentrada. E a indústria que tem um potencial para fazer inovação está muito mais concentrada ainda. Com base na qualidade das ocupações que há nos locais. Então, são lugares que empregam pessoas com uma qualificação que as habilita para, eventualmente, ajudar no desenvolvimento de inovações. Então, quer dizer que o farão é potencial. Mas isso já dá uma ideia. Pensando em futuro, pensando em competitividade no futuro, obviamente o Nordeste está devendo. E aqui é um zoom, mais na região Sul-Sudeste. Não há grande... Uma outra dimensão é a colaboração científica. É um trabalho do Otávio Sidoni, que também está em Brasília, passou num concurso público. O Haddad, que é meu colega. E o Mena Tchauco, que é o professor da Federal do ABC. Um mago em computação, que danou em pingo d'água. E eles fizeram... Isso aqui é a concentração de colaboração. A gente, na ciência, trabalha muito em parceria. E onde estão os parceiros, né? Então, aqui nas ciências agrárias, eu mencionei que é mais espalhado. Ciências biológicas, São Paulo tem um papel grande, Rio de Janeiro. Ciências da Saúde, a concentração é muito grande aqui embaixo, né? Ciências exatas e da terra. Engenharias e ciências sociais aplicadas é um pouco mais distribuído. Então, você tem... Pensando em inovação, pensando em geração de ideias e das ideias, produtos, a concentração é muito grande, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.